Música Muito legal, eu gostei bastante. É bem legal e dá pra ficar com a família. Os patinhos flutuantes fazem sim muito sucesso entre as crianças, mas acredite, são os adultos que gostam mais. Você vê o pessoal vindo aqui de cima, os filhos meio com receio de entrar, com medo e tal, e o pai insistindo, vamos, vamos. E acaba muitas das vezes os filhos ficando aqui e os pais indo. Essa família de Nova Iguaçu, que veio passar o fim de semana aqui, não quis perder o passeio. Aqui não perde nada pra Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui é sensacional. Gosto muito desse lugar, gosto muito. Tem que aproveitar, aproveitar, muito bom, muito gostoso, né? Relaxa, relaxa a mente, relaxa, sai daqui renovado pra poder trabalhar de novo, né? E esse cenário já foi palco também de momentos inusitados e bem românticos. Eu já vi pessoas pedindo inoivado, né? Saiu o pedalinho, aí a moça voltou chorando. Quis saber o que foi, se tinha gostado ou não do passeio, aí falou que o marido, o namorado tinha pedido inoivado. Pra quem gosta da natureza, é só ficar um pouco por aqui pra se surpreender. Vez ou outra, os moradores do lago resolvem dar as caras. As capivaras passeiam tranquilas e nem se assustam mais com a nossa presença. Já as garças ficam concentradas em pescar o almoço. Aliás, pescar no lago é um dos programas preferidos dos moradores. A Adriana vem sempre, gosta da pescaria tradicional, com vara e isca de minhoca pra atrair os peixinhos. Quando fisga um muito pequeno, devolve pra água. Passa horas do dia assim e diz que é a melhor forma de relaxar. Fica uma terapia até pra gente mesmo, sabe? A gente vai relaxando, volta pra casa outra pessoa. Até em casa, quando a gente tá estressado com o marido, vem pescar. Enquanto o pessoal fica aí pescando, a gente segue pra próxima atração de Miguel Pereira. São oito quilômetros de estrada de chão, com muito verde em volta. No meio do caminho, essa aqui é uma das paradas obrigatórias. Esse mirante fica dentro da área de proteção do Rio Santana e também de preservação da Mata Atlântica. Dá uma olhada no visual que a gente tem aqui de cima. O paredão de montanhas quase esconde as casinhas do vilarejo de Fragoso lá embaixo. Um dia bonito como esse, a própria natureza para por aqui pra admirar. Depois de 20 minutos de viagem, é impossível ter dúvidas de que a gente chegou. O grandioso emaranhado de ferro que surge no horizonte nos dá boas-vindas. Com 34 metros de altura e 82 de comprimento, o viaduto Paulo de Fronten chama atenção até hoje pela imponência da construção. E imagina quando ele foi inaugurado no século XIX. Toda essa estrutura veio desmontada da Bélgica e foi a primeira ponte em ferro e em curva a ser construída no mundo. Ele passa em cima do Rio Santana e era usado principalmente para o escoamento da produção de café. Foi idealizado para encurtar o caminho entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A função era interligar os dois ramos dessa serra, chamada Serra da Viúva, para complementar a linha auxiliar que vinha de Japeri para fazer conexão entre os rios. Foi necessário fazer esta ponte porque necessariamente o trecho tinha que subir a serra para poder chegar a governador Portela e Ligal Pereira. O único em ferro e em curva do mundo. Um viaduto que vai completar 120 anos em março do ano que vem e que no entanto até hoje se mantém intacto, sem qualquer tipo de rachadura, trincamento ou ferrugem. Além dos trens de carga, a ferrovia também foi usada durante muito tempo para as viagens turísticas. E olha, aqui de cima dá para entender, né? Não dava para deixar essa paisagem em meio ao verde ser uma visão privilegiada só dos maquinistas. E que tal ver a cidade ainda mais do alto, literalmente voando pelo céu? Para quem tem coragem e gosta de aventura, que tal encarar um voo livre a 950 metros do nível do mar? Gostou da ideia? É só subir aqui no Morro do Parapente e se juntar com essa galera que vive literalmente nas alturas. Num dia assim de sol, poucas nuvens e ventos na medida. As velas dividem o horizonte com os pássaros. Vão colorindo o céu, que aqui não é espaço só dos aviões, não. E quem experimenta, garante que essa sensação é viciante. Todo dia dá vontade de voar, é muito bom. O voo livre é demais. E a gente contemplar com a natureza, é muito bom. A sensação é de liberdade, né? A gente olhando a cidade, olhando as montanhas, é muito bom. O Álvaro está há pouco tempo no esporte. Ele é do Rio de Janeiro. Veio a primeira vez com o filho e nunca mais quis parar. Eu vim trazer o meu filho aqui, que ele me pediu para voar no aniversário dele, em junho do ano passado. Ele estava fazendo 16 anos. Nós meio que nos apaixonamos pelo esporte e começamos a fazer o curso juntos. Só que ele, como todo bom adolescente, desistiu no meio. Desde 1997, o voo livre de parapente é praticado por aqui. As boas condições geográficas e climáticas da cidade e a localização da rampa urbana garantem as decolagens praticamente o ano inteiro. Você voa para a frente da cidade, em cima do centro da cidade e o pouso também está no centro da cidade. Então viabiliza o resgate, como a gente chama, depois que a gente pousa. Um voo duplo panorâmico tem uma instrução preliminar. Nada muito complexo, mas é algo que precisa acontecer antes do voo para que o passageiro saiba exatamente o que vai acontecer e o que ele tem que fazer. E como eles dizem que a sensação de voar é viciante, o pessoal está sempre dando uma fugidinha para cá, quando vê que o tempo está bom. Aliás, essa galera aí passou a entender muito bem sobre o clima. Quase sempre, só de olhar para o céu, já sabem o que vai vir pela frente. Tem que estudar muito a condição climática, meteorologia, aerologia, climatologia. Você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor, para você sem querer não acabar numa furada. Para quem quer experimentar, no começo é no voo duplo e com um instrutor. Só depois de um curso é que dá para decolar sozinho. A principal característica é que no parapente o voo não é propulsado. Depende apenas do vento. E claro, são vários os equipamentos obrigatórios de segurança. Para esse caso aqui, que é um voo duplo, o nosso passageiro está vestindo uma cadeirinha de voo que é chamada de selete ou arnés. Então, essa cadeira de voo é composta de fitas. Todas elas são homologadas, ou seja, são aprovadas para a prática desse esporte. Ele fica preso pelas pernas, pela cintura e pelos ombros. Ou seja, cair é impossível. A não ser que haja um rompimento inopinado, o que é pouquíssimo provável. Ele vai ficar conectado ao piloto, que no caso sou eu, através dos mosquetões. Então, ele fica preso pelos mosquetões, que está acoplado numa barra separadora, que está acoplada no piloto, propriamente dito. O suporte para quem está lá no céu vai pelas ondas do rádio, que todo piloto também tem que levar. Isso aí, mantém a rota em direção a essa árvore no meio do pasto, que você vai chegar bem no pouso. Está muito quente aí em cima? Como hoje eu não vim preparada para voar, vou ficar aqui só aproveitando essa vista linda da cidade que a gente tem aqui de cima, mas com muita vontade de voltar e experimentar um voo livre. O Rio Sul Revista fica por aqui e semana que vem a gente está de volta com outra aventura. E aí O Rio Sul Revista fica por aqui e semana que vem a gente está de volta com outra aventura.